O Rio Grande do Sul recebeu o selo Turismo Seguro, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni. No momento em que nós conquistamos essa certificação, nós colocamos o Rio Grande do Sul no cenário internacional de turismo seguro. Apenas 200 destinos no mundo inteiro possuem essa certificação. Para receber o selo, o governo gaúcho teve de submeter os protocolos sanitários que estão sendo aplicados no estado a uma criteriosa análise para mostrar que as medidas estavam de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. E é uma conquista importante de um estado que é vocacionado para o turismo, que tem, além das riquezas naturais que nós temos, a empreendedorismo que gerou cases tão impressionantes de turismo, de atração de brasileiros de todas as regiões que movimentam a nossa economia e que tem uma característica de hospitalidade ao nosso povo que consolida, então, a importância desse setor econômico. A partir da obtenção do selo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo assume o papel de embaixadora da iniciativa e poderá emitir o selo para os destinos turísticos e empresas do setor que estejam seguindo todos os protocolos. Nesta retomada do processo da atividade turística, com uma possível chegada da vacina, com os protocolos consolidados, isso não deixa de ser um grande diferencial competitivo para o Rio Grande do Sul e para as nossas cidades no momento em que nós podemos apresentar para os turistas de qualquer parte do mundo que nós temos aqui na nossa terra um selo que nos reconhece e dá segurança para o turista de que é seguro viajar aqui no Rio Grande do Sul.